E aí galera, beleza? Eu vou ensinar vocês como fazer um fugareiro que funciona álcool, um fugareiro que funciona álcool, a partir de duas latinhas dessa aqui, duas latinhas de alumínio. Vai prezar de um tesouro, de um objeto pontiagudo, uma agulha, no meu caso eu estou usando essa agulha aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que cortar essa lata aqui. Esse é mais ou menos o tamanho que eu quero. A outra igualmente. Agora eu vou dar... Vou amassar aqui um pouco ela. Essa é a que vai por dentro, por isso que eu estou amassando, para ela ficar um pouco menor. E eu consegui colocar uma dentro da outra. Dessa forma. Agora eu vou fazer alguns furos nela aqui. Vou fazer um furo maior aqui no centro, bem no centro. E aí 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 tá aqui ó, já fiz todos os furos aqui pode observar aí, fiz esse furo maior aqui esse furo maior aqui é por onde eu vou colocar o álcool né então eu acabei pegando esse prego sempre que eu colocar o álcool eu vou fechar vou deixar ele fechado pra que não saia pelo meio, só pelas laterais então bora lá né, bora abastecer ele aqui bora ver se ele funciona de verdade agora eu vou abastecer ele aqui eu acho melhor e mais seguro utilizar uma seringa né vou colocar 20ml de início como base pra ele ficar dentro eu não sei se estão conhecendo que é isso aqui, isso aqui é uma caixa de um de um de uma fonte de computador isso é uma caixa de uma fonte de computador eu vou colocar ele aqui dentro vou deixar ele aqui o fogo vai sair aqui em cima e aí eu posso colocar a panela aqui em cima pra facilitar, beleza? tá entendendo aí né pra que ele pegue o fogo direitinho você tem que aquecer primeiro você vai aquecer ele primeiro e aí ele vai acionar o fogo tá dando pra ver o fogo aí e aí é como vocês estão vendo aí acredito que essa superfície não vai aguentar por muito tempo mas tá aí vou apagar aqui o fogo e acender de novo pra vocês verem como é que funciona é só colocar a panela aí em cima e fazer o seu cafezinho aí no mato claro, não vai dar pra cozinhar muito né mas o básico dá pra você fazer com esse com esse fogareiro aí e é isso aí galera o fogo ainda tá aí ativo eu tô aguardando aqui já faz uns 10 minutos e o fogo tá aí normal então acredito que aí dava pra fazer um café um macarrãozinho instantâneo uma comida que seja rápida de fazer né até uma fritura de um ovo, um peixinho aí dá pra fritar tranquilo com esse fogareirozinho aí e é isso aí se você gostou do vídeo se inscreve no canal dá aquela força, compartilha e manda aí pra galera, pros seus amigos aí é uma boa dica aí pra quem gosta de acampar pra quem gosta do mato esse fogãozinho aí, esse fogaleirozinho aí é prático e fácil de você fazer valeu, tamo junto e aí e aí